Notícias Interativa Notícias Interativa Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro Coronel Jean Carlos Cabelho A polícia militar resolve uma parada importantíssima, dando tranquilidade às vésperas do Natal Muitos assaltos aconteciam recentemente, mulheres saindo de casa cedo de manhã. Hoje pela manhã me parece que o mesmo modus operandi, mas a casa caiu Realmente Inácio A polícia militar vem trabalhando com muito afinco nessas situações de furtos e roubos que vem acontecendo aqui na nossa cidade de Água Boa E hoje nós conseguimos êxito em prender a pessoa que vinha praticando todos esses crimes É interessante nós frisarmos aqui que numa entrevista preliminar com esse criminoso ele acabou de sair da penitenciária Major Azuzi, inclusive usa tornozeleira e ele nos relatou em entrevista preliminar, que nós estamos fazendo ali para confeccionar o boletim de ocorrência que ele está cometendo esses assaltos aqui na nossa cidade porque ele tem uma dívida de 60 mil com uma organização criminosa, uma facção criminosa que está instalada lá na cidade de Sorriso e ele precisava pagar essa conta Então, pela cadeia de comunicação da organização assim que ele saiu aqui do presídio a organização o cobrou então ele vinha cometendo esses assaltos Foram várias mulheres mantidas em cárcere privado por minutos dentro das residências ele sempre fugia levando os veículos e depois os abandonava O que é que ele explicou por enquanto, coronel? Sim, realmente ele explicou que ele trabalha com essa organização criminosa aqui na cidade de Água Boa que pessoas dessa organização criminosa fazem esse levantamento que em todas as casas que ele entrou ele tinha informações privilegiadas de que essas pessoas tinham joias inclusive naquela situação na casa do ex-prefeito e nessa que ele também estava efetuando o assalto e o intuito dele de efetuar esses assaltos era para levantar dinheiro para pagar o fuzil que ele perdeu lá na cidade de Sorriso a polícia militar em Sorriso prendeu ele com um fuzil e ele veio cumprir essa pena aqui em Água Boa e agora que saiu a organização criminosa estava cobrando o valor desse armamento Já já ele será entregue na delegacia de polícia mas é bom esclarecer o coronel que facção não perdoa quem é integrante da facção acaba pagando até dentro da própria facção o que é pior ainda Realmente existem essas organizações criminosas que agem aí à margem da lei com grande rigor entre seus faccionados e quem acaba pagando por tudo isso é a sociedade de bem mas dessa vez nós da polícia militar conseguimos aí com êxito prender esse criminoso é bom frisar aqui que tudo isso que eu estou dizendo aqui foi ele que me disse em uma entrevista preliminar e agora cabe com toda certeza a nossa polícia judiciária civil investigar toda essa situação e imputar os crimes que foram cometidos aqui na nossa cidade por esse cidadão criminoso então na verdade é um notícias interativo nosso portal fica de olho nessa questão toda porque agora a polícia civil deverá concluir essa investigação iniciada a partir de uma prisão em flagrante da polícia militar mas o suspeito foi preso o coronel dentro da residência ele estava armado e mantendo em cárcere privado os residentes isso realmente ele age com uma frieza enorme tem muita experiência já com trabalho de segurança trabalho com arma deu para perceber a grande habilidade dele rapidamente ele se entregou não quis vir para o embate com a polícia militar e assim tudo o que ele fez foi de forma muito planejada orquestrada realmente tendo informações que privilegiavam ele a cometer crime para estar levantando esse dinheiro para estar pagando a dívida dele com a facção criminosa que arma foi apreendida com ele? foi apreendida uma pistola 357 munições as luvas e outros apetrechos que ele utilizava inclusive algemas de plástico que ele utilizava para estar prendendo as pessoas é importante frisar aqui o bom trabalho desempenhado pela guarnição Cabo Giovanni e Soldado Diego que vibrantemente prenderam esse criminoso essa arma tem poder letal? poder letal é uma arma de fogo além de tudo ele responderá por outros crimes? com certeza agora como eu disse cabe a Polícia Judiciária Civil juntar todas as peças desse quebra-cabeça para estar potendendo e imputar os crimes que foram cometidos por esse criminoso ajude a produzir mais e melhores notícias sabe como? inscreva-se em nosso canal clique no sininho de notificação e saiba tudo em primeira mão ah não esqueça de dar o seu joinha o Youtube prioriza nossas matérias e nos dá ânimo em oferecer a você mais notícias da região integrativa só só novidade e nos dá ânimo